Olá, meu nome é Sandro Martiniano e da informalidade aqui do meu lar. Eu, embora seja um sujeito social, mas a minha fala aqui, ela é ratificada e corroborada por centenas e centenas e centenas de pessoas, por que não dizer milhares? Portanto, falarei aqui na primeira pessoa do plural, porque eu não estou só. Milhares ratificam essa minha fala. Nós estamos aqui conscientes de que as eleições, elas se aproximam. E o país está polarizado, o Estado está polarizado, entre direita e esquerda. Mas nós não queremos estar gravitando em torno desse eixo polarizante e polarizador de direita e esquerda. Antes de pensar em votar em alguém de direita e esquerda, nós estamos aqui para sermos coerentes com a história, coerentes com a vida, coerentes com a nossa categoria, que é a categoria educacional, coerentes com a história de um homem, de um militante, de um deputado estadual, que há anos tem demonstrado vida, ética, militância, amor pela educação. Estamos falando de Carlos Gianazzi. O deputado Carlos Gianazzi tem o meu, o nosso apoio. E por quê? Simplesmente porque somos coerentes com a história. Não estamos aqui, repito, ratifico, presos sob essa perspectiva partidária. Estamos presos e atrelados à história de alguém que é coerente com tudo aquilo que o Estado de São Paulo precisa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo precisa que o deputado estadual Carlos Gianazzi dê continuidade ao seu brilhante trabalho. E por isso, nós declaramos o nosso voto, o nosso apoio ao deputado estadual Carlos Gianazzi. Carlos Gianazzi, estamos com você, querido.